Boa tarde família, tudo bom com vocês? Iniciando mais um dia, tá meio tarde já para iniciar o vídeo, mas é iniciando o dia. Eu já saí com cachorro, já comi, fui buscar a Silvia, ela achou um forninho, daí eu fui ajudar ela a pegar. Mais tarde eu mostro o forninho, tá bem sujo, mas a Silvia disse que dá conta. Não falei que eu dou conta, vamos ver se pega primeiro e depois eu limpo e aí a gente vê se dá certo. Agora estamos indo pegar o móvel que a patroa dela doou, tem novidades também, a Silvia conseguiu um emprego. Eu também vou lá pegar o móvel e vou mostrar para vocês também. Vou tentar pegar, não sei se vou conseguir. É aquele móvel lá que eu comentei com vocês. Pronto, a primeira parte eu já trouxe, deixei a Silvia lá com o móvel, agora vou estacionar a carrinha e vou subir o móvel, aí tem que descer de novo, pegar a carrinha e pegar a outra parte do móvel. Só sei de uma coisa, eu não faço ideia para que, para que, o que vai colocar, onde vai colocar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.